Fala galera do Foco Investe Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre o Fundo Imobiliário BTLG11. Olha só meus amigos, hoje ele fechou aqui a sua cotação no dia 28 de dezembro a 98,54. Veja só, a gente está falando aqui de uma alta pequena, 0,03 centavos aqui. Quando a gente pega para analisar, nos últimos 5 dias temos 2,97 de alta, bem como nos últimos 30 dias também tem alta de 0,26, fora dividendos que foram anunciados e pagos também. Olha só que nos últimos 6 meses a gente tem uma queda de 1,36. E aí, quer dizer que não valeu a pena investir nesse fundo? E é aqui que a maioria se engana, porque sim, valeu a pena. Ele que vinha a 99,90, pagou dividendos todos os meses aqui, dividendos constantes, chegou a bater, olha só, 103, 104 reais em alguns momentos aqui. E no melhor momento para compra, 94,70, eu consegui comprar. Porém, foi pouco, comprei aqui acho que 2 ou 3 cotinhas, somente já subiu um pouquinho mais. Veja só que de janeiro para cá a gente tem ainda uma queda de 6,81. Mas calma lá, antes da gente continuar comentando sobre esse fundo imobiliário, tem vídeo no canal aqui também sobre ele, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho de notificação. É de graça e não paga nada. Qualquer dúvida pode estar deixando aqui para a gente, ou também sugestão nos comentários. E claro, se gostar do conteúdo, não esquece de deixar o seu gostei. Veja, meus amigos, a gente está falando de um fundo de logística. Ele possui diversos galpões, inclusive galpão refrigerado. Ele que vinha a 105, bateu aqui 104. Em alguns momentos ele rompe a barreira do 100, chegando a 97, mas ele nunca esteve tão barato quanto aqui em dezembro, a 94,70, que foi uma baita oportunidade para quem sempre esperava comprar um pouquinho mais barato. A gente está falando de um fundo de tijolo, de um fundo com a boa gestão, bons imóveis, bons inquilinos e com o BTG por trás de tudo isso. É um fundo que ele mudou ao longo dos anos, tem vídeo explicando aqui tudo isso. Temos aqui, nos últimos 5 anos, olha só, sem registro do BTLG, porque o código era outro. Tem vídeo já explicando isso aqui no canal. Volta lá e vejam. Começou a 108, caindo aqui 9%. Porém, quer dizer que não valeu a pena? E aqui a gente já responde a primeira pergunta. Valeu e muito, porque somente nos últimos 12 meses a gente teve o quê? O pagamento de 8,84 em dividendos, o que dá um dividend yield de 8,97. Olha só que legal, né? Quem comprou lá em dezembro de 2019, pagou cerca de 108,29. Descontando o dividendo somente nos últimos 12 meses, a gente fica praticamente no 0 a 0, sem levar em consideração a galera que conseguiu aproveitar aqui no pico da Covid, comprou a 75, olha só. Além de você reduzir o seu preço médio, você ainda carrega uma valorização das cotas que você comprou nesse patamar de 30%, fora todos os dividendos que eles vieram distribuindo durante esse período e dividendos que vem aumentando aí, ano após ano, está aumentando, mostrando que a tese do fundo, de fato, ela vem sendo seguida. Temos aqui 31.011 negociações de liquidez aqui, média diária. Baita liquidez, não é problema comprar e nem vender. Desconto de 1%, está praticamente aqui no seu valor justo, patrimônio de 2,1 bilhões, meus amigos, distribuiu aqui 0,78, o equivalente a 0,74 centavos foi o dividendo pago na última distribuição. Temos aqui também alguns dados que servem, e muito, para você fazer a sua declaração de posto de renda. Está chegando aí em 2023, veja só. CNPJ, outros dados aqui, veja, temos também, veja aqui, taxa de administração, que é uma taxa bem legal, né? 0,9, tem fundo aí que cobra um pouquinho mais, eles vêm cobrando aqui 0,9. Outro ponto que a gente pode observar é o quê? Desde o IPO, ele já distribuiu 98,55. Poxa, mas ele começou em 2019? Não, é isso aí que eu sempre comentei com vocês. Tem ali o vídeo explicando que o ticker mudou, o fundo já incorporou outros fees aí, e vem aumentando bastante o seu tamanho. Olha só que legal aqui, 2016, a gente tem registro ali, mas o fundo, ele é ainda mais antigo. O legal está aqui, veja, tínhamos um valor patrimonial de R$85,00, ele já bateu R$105,00, mas atualmente a gente está aqui nessa média de R$98,00, R$99,00 que eu mostrei para vocês lá em cima, porque houve incorporação, houve subscrições aí que muitas vezes podem acabar diluindo o valor do fundo, mas isso não diminui em nada, que de R$85,00, R$85,00, lá em 2016, a gente já evoluiu para R$99,00 atualmente. Quer dizer o quê? Que os imóveis que a gente tem são imóveis de qualidade e que ao longo dos anos estão se valorizando, se tornando cada vez mais caro. Tranquilo? Vamos aqui agora, meus amigos, dar mais segmento. O que a gente tem aqui somente mostrando para vocês? São 16 ativos, 16 galpões aí em 4 estados. Isso, segundo o Funds Explore, mas em breve a gente vai trazer o relatório gerencial atualizadinho para vocês. Aqui a gente tem presença no Ceará, no Rio de Janeiro, Santa Catarina e a maior parte a gente está em São Paulo. Descendo aqui, é possível observar sobre vacância. O que a gente tem? Ocupação financeira do fundo. Ela estava aqui apresentando para vocês 98%, o que significa uma vacância financeira de no máximo 2%. E o último relatório, ele traz aqui também bonitinho. É só a gente clicar, esse foi liberado no dia 30 de novembro, viu? Olha só, fechamento ali do 30 de novembro, relatório atualizado aqui do mês de novembro. BTLG11, aqui está certinho, tem que conferir. Descendo, o que a gente consegue observar? A data de distribuição foi dia 15 ali, quem tinha até o dia 15 recebeu no dia 23 o equivalente a 74 centavos. Quem comprou dia 16 em diante já não tinha direito a receber mais nada. E o mês ali foi referente ao mês de novembro, taxa de 0,90. Houve já 11 emissões e ele conta com mais de 21 milhões de cotas, né? Administrado e gerido pelo BTG. Está aqui bonitinho para vocês, né? O que a gente tem, meus amigos? Uma vacância financeira de 2%, é o que eu comentei para vocês. Isso aqui deve ser precificado, mas o mercado não precifica porque temos grande qualidade aqui, assim como temos no fundo a HGLG, beleza? Descendo, olha só, a gente conta ali com mais 666 metros, mil metros quadrados de área bruta locável. E o que a gente tem aqui? Ele vem colocando para vocês, BTLG, Mauá, capacidade de execução técnica, foi essencial para viabilizar a locação de 45 quilômetros. A Braskem, empresa gigantesca. Aqui tem bonitinho para vocês as atividades que foram desempenhadas. Vai a pena conferir o relatório na íntegra também, viu? Olha só, cheio de imagens, BTLG também, Santana, mais uma atualização técnica, retrofit em andamento, foi peça-chave para uma comercialização célere do ativo. Olha só, eles estão aqui em constante manutenção desses ativos, com área bruta locável, isso aqui do Santana para Naíba, de 18.940 mil metros quadrados e zero de vacância. Aqui a gente tem o portfólio na carteira do fundo e a diversificação geográfica. Está vendo que temos presença em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Ceará. Ah, aqui a gente já tem completinho e atualizado, viu? Quer ir olhar aqui rapidamente? Eu vou reduzir para vocês visualizarem o mapinha. Ceará, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo também e Santa Catarina. A maior parte ainda é no estado de São Paulo e a gente consegue visualizar aqui todos os imóveis, já aqui após a incorporação, porque o relatório está bem atualizadinho. Descendo, o que a gente consegue visualizar agora? A tipologia dos contratos, a maioria aqui ainda são típicos, 55% e 45% atípicos. A ocupação financeira bateu 100%, mas de outubro para cá a gente veio a 98,98. Depois da incorporação, o fundo possui uma alavancagem. E após ele quitar todas essas dívidas, o patrimônio dele deve chegar aqui a 2.349 milhões. São 182 milhões aqui de CRI, é a alavancagem que o fundo possui. E logo abaixo, para a gente fechar com chave de ouro, o que a gente tem? Os imóveis, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 10, viu? E vem descendo, mostrando para vocês aqui imagens, vacância. Olha só, aqui a gente tem Ribeirão Preto, 5%. Aqui a gente tem o BTLG SBC, uma participação de 25%. Aqui está em desenvolvimento ainda. Veja só, tudo bonitinho. Todas as informações aqui do BTLG, baita fundo. Todas as imagens aqui também, localização. Vale a pena, mas qualquer dúvida, deixe para a gente nos comentários. Não vou me prolongar aqui, porque já tem vídeo completinho. Vamos aqui para mais uma notícia que eu queria comentar com vocês. Veja, o resultado do BTLG cai 12,5 em novembro. Mas os dividendos se mantêm. Ponto positivo, por que o dividendo está segurando? Ele tem uma boa gestão. Muitas vezes o fundo tem uma receita que não foi distribuída. E ele acaba ali fazendo, meus amigos, a distribuição pouco a pouco daquela gordurinha para manter o dividendo e não assustar aquele cotista. Pensando, poxa, o dividendo vai cair, será que não vale a pena? E ali, provocar aquele alvoroço e pode derrubar a cota ao longo dos meses. É isso aqui que o gestor não quer. E é isso aqui que ele está agindo com maestria. Eu gostei bastante desse movimento. Está aqui para vocês visualizarem pelo quinto mês consecutivo o valor de 74 centavos. Daqui a pouco a gente vai fechar com chave de ouro. Notícia, gostei bastante. E tem aqui mais uma. O que a gente tem aqui sobre o BTLG? Ele estuda a melhor destinação do seu caixa. No relatório gerencial referente ao mês de novembro, a gestora informou que tem estudado a melhor destinação do seu caixa. Olha só, tem R$ 85 milhões parado. Pode investir, pode lhe comprar algum imóvel, se achar imóvel desse valor. Manutenção, dentre outros. O pagamento da parcela remanescente também de R$ 60 milhões do CRI, que está aqui, CDI mais 2,7. Alternativamente, a gestão estuda o reperfilamento dessa dívida. Então, também tem dívida. Ele pode pegar o caixa, está liquidando, de acordo com as oportunidades que ele encontrar. Olha só, para expansões e melhoria de ativos também. Tudo isso que a gente comentou aqui, ele vai estudar. E caso seja adotado algum movimento, ele vai estar ali comentando com a gente. Para a gente fechar agora com chave de ouro, vamos passar agora no status investe. Ele, que pagou R$ 8,84. Liquidez, meus amigos, aqui. Não é problema, são R$ 5 milhões de liquidez média diária. Um descontinho de 1%. A cada R$ 99,00 é possível comprar R$ 1,00 de patrimônio. E o caixa está aqui, R$ 84 milhões. Os dividendos vêm crescendo no longo prazo. Temos aqui 10% de crescimento nos últimos 3 anos e 17, nos últimos 5. Mas a cota apresenta queda nos últimos 3 anos. Porém, quando a gente olha num prazo mais longo, nos últimos 5, crescimento de R$ 4,79. Provando para a gente que, de fato, quando você escolhe bons fundos imobiliários, bons ativos e com uma boa gestão, a gente tem, sim, no longo prazo, a tese do fundo de tijolo. Qual é a tese do fundo de tijolo? Valorização da cota e crescimento do dividendo de acordo no longo prazo. Então, você ganha tanto na valorização da cota quanto no crescimento do dividendo, que é apresentado no longo prazo. No caso aqui do BTLG, ele é reajustado por onde? Pela inflação do período. Número de cotistas vem crescendo aqui. Mesa após mês, a gente vai visualizando. Veja que já ultrapassamos a marca de 200 mil cotistas, o que é muito, muito interessante. E sobre os últimos proventos, veja, como eu já expliquei para vocês, já temos 1, 2, 3, 4, 5 dividendos aqui no valor de 74 centavos. Vem se mantendo estável, mesmo com queda na receita, assim como a gente viu naquela notícia. O dividendo costuma aqui, às vezes, vir um pouquinho maior, porque fechamento de semestre, o fundo é obrigado a distribuir 95% dos lucros auferidos no período e é o que ele faz aqui também, assim como nosso coleguinha lá de logística, o HGLG. Então, poderemos observar, quem sabe, uma distribuição extra no mês, meus amigos, de janeiro, ou ele pode ali usar também, de acordo com a gestão, como eu mostrei para vocês na última notícia. O dividendo que vinha de 72 centavos evoluiu para 74. No longo prazo, você pode não perceber, mas isso faz uma diferença muito, muito grande. Beleza? Qualquer dúvida, meus amigos, podem deixar aqui nos comentários. Eu vou finalizando por aqui. Está chegando por aqui agora? Também inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Um forte abraço, uma ótima semana e bons investimentos! E aí Obrigado.